Letra B aqui, Pedro. Na primeira página aí, na décima antonimologia, você colocou criacionismo. Eu não consegui entender bem essa relação que você fez, por exemplo, de ter usado criacionismo e não, por exemplo, materiologia. É, a gente não quis... poderia entrar, né, no processo da materiologia, mas eu coloquei isso na síndrome do casca-grossismo, aí no número 8. E o que é acionismo é aquela doutrina, né, aquela condição que acha que tudo foi criado por Deus, que houve um, vamos dizer assim, um pai, que criou, defende todo o processo lá da Bíblia. E é justamente contra a abordagem serexológica, abordagem evolutiva nesse sentido. Então é um antagonismo justamente por conta disso, né. E a consinha eletronótica, que é o que você está comentando, eu procurei encaixar mais na síndrome do casca-grossismo da pessoa ou da existência trancada também, né, que vem antes. E tem também abordagem eletronótica, não sei se você reparou, é agora que eu estou vendo aqui. Então foi mais justamente para poder falar sobre o mesmo aspecto, mas sobre diversos ângulos, né, que é justamente essa visão eletronótica mesmo. Tem um amigo meu que chamava essa síndrome do casca-grossismo, que era a consinha-pão-de-forma, você já ouviu falar nisso, não? Que é casca-grossa e miolo-mole. Então é a consinha-pão-de-forma, ou seja, a pessoa acha que ela é justamente o soma e ela não tem um discernimento suficiente, que é o miolo-mole, para perceber que não há lógica dela vir para cá, ter todas essas incongruências, essas discrepâncias, essas idiosincrasias da vida, e isso ser explicado simplesmente por um processo infantil, religioso e assim por diante. No verdadeiro do DSE, página 27, poderia comentar um item mega euforizar-se teologia. A partir do estado consciencial extraordinário, a consinha atinge inevitavelmente, pouco a pouco, a condição íntima da harmoniologia, etilidologia, ou até a mega euforizar-se teologia, de modo habitual. Esse é o estado consciencial vivido o tempo todo pelos evoluciólogos e serenões. Verum guardiam res reserva est. A verdadeira alegria é coisa séria. Isso é de Lússus anus seneca. Há muito tempo. Então a alegria é a saúde da consciência. De modo que a euforização, ela é muito importante e a tendência das pessoas é deixar a distimia, a tristeza, o mau humor e ficar com bom humor. É aquilo que nós chamamos do processo da euforia, a euforia intrafísica. Agora, o caminho disso é chegar na mega euforização, ou a euforização, a auto euforização. Então a pessoa, ela vive isso e qualquer hora que ela queira, ela assume o processo das energias e a condição da holosfera dela. Ela pode até se encapsular a si mesma e com isso, então, ela chega nesse estado de equilíbrio, bem-estar, harmonia, euforia. Agora, tudo tem que começar pelo domínio do estado vibracional, os processos, por exemplo, se a pessoa vai começar a trabalhar, por exemplo, com arco-voltaico, grande chacral, se ela também trabalha um pouco com os problemas, por exemplo, da autoencapsulamento energético, o próprio e de outra pessoa, ela então vai acabar chegando na euforização. Agora, o melhor caminho prático, diário, para a vida toda da pessoa, e que leva a isso, é a tenebis. Então a mega euforização seria um bônus natural que o tenebisista vai alcançar, ser dotado. Evaldo, no DAC, na Premission, na parafisiologia, o senhor comenta ali no final a ectoplasmia, daí derivada em nível de produção chamados radicais livres, na questão da assistência, né, extrafísica, como que procede essa questão do ectoplasma acabar com os radicais livres? O caso é o seguinte, nós fizemos uma pesquisa com dezenas de pessoas no ECB2 especial. Então colocamos, tudo quanto foi fio por todo lado, foi feito o exame geral de dezenas de pessoas, exame de sangue, de urina, o processo de peso, vírus de temperatura, uma série de condições. E ficou, quem entende do assunto, que quem estava dirigindo não era eu, não, era um especialista em processo de patologia e tudo mais. Agora, o que que se passa? Ficou evidente que a condição de envelhecimento, tudo aquilo que a pessoa sabia na patologia, lá dentro do universo da patologia, que é tudo aquilo estacionou. Então teve um campo que a pessoa estava lá, que não tinha nada que ver com o envelhecimento. Então, a tendência do campo melhorar a pessoa de tal maneira, que aquilo tem até repercussão depois. Agora, há quanto tempo, a gente não sabe como é que é isso. O ectoplasma, ele é a saída de energia mais densa e vem junto, assim, a matéria também, né? Vem, mas o problema é que é o seguinte, na hora que acontece isso, acabam as energias gravitantes patológicas do assunto. Ah, ok. Equilibra a horosfera da pessoa toda, entende? Sim, sim. Então, sem isso, é lógico. Melhor. Que o envelhecimento, vamos dizer, as disfunções, a patologia, aquilo que a gente chama que é o esgotamento dos órgãos e sistemas, não ocorre. Então, a pessoa, ela mantém a condição de equilíbrio. Se mantém, equivale ao remorso, ao rejuvenescimento, remorçar a pessoa. Quer dizer, por exemplo, o povo é implicado comigo, que acha que eu devido ter mais ruga com 80 anos. Processo é manutenção do Estado. Eu não vejo esse negócio, eu não oro a minha plástica. As coisas ocorrem devido ao campo que eu vivo instalado nele. Eu vivo trabalhando com isso dia e noite há muitos anos. Eu acho que isso é que é repercutivo. É que é repercutivo. Por exemplo, o tenepsista está bacana, então vai ficar, não vai ficar tão velho como os outros. Por exemplo, eu sabia que o resultado desse exame que foi feito coletivo lá, que esse é esse. Agora, o doutor Ébio Póvoa é que fez o exame. E ele chegou e deu o diagnóstico. Não, realmente melhora tudo. A pessoa passa melhor. Agora, o povo ainda medeciano tem falado muito em meditação, que a meditação melhora a pessoa. Isso tudo é bobagem, ainda é muito pequeno. Mas resolve. Se a pessoa vai e pensa positivamente, é um pensamento positivo. É lógico que vai ajudar. Ele faz resistência. Agora, a instalação do campo é que resolve. Por exemplo, fazer meditação, essa coisa toda, eu considero que é um tratamento paliativo feito por subscrição ou prescrição médica laboratorial ou de enfermaria. Entendeu? Agora, a cirurgia mesmo, o negócio é a instalação do campo. Instalação do campo. Agora, eles não vão demorar. Hoje, já estão começando, já tem gente na escola que já admite a meditação. Às vezes, tem que chegar ainda em energia. Agora, o povo já falava isso desde a antiga idade. Entende? Sim, sim. O processo da energia consciencial sempre existiu. Como é que é? Uma outra coisa. Hoje, nós temos muita gente lúcida aqui, devido ao curso intermissivo. Mas, consciências lúcidas sempre existiam desde a antiga idade. Nós sempre tivemos nesse planeta evoluciólogos e serenões. Todos eles são lúcidos sobre esses assuntos. Agora, o problema é que não adiantava se manifestar. Porque eles viviam dentro de um canil ou de um gatil. Todo mundo era gato ou cachorro. Não adiantava estar falando dessas coisas. Agora, hoje, não começaram a sair dos canistas. É o que nós estamos tentando fazer. Aqui já não é mais canil e nem gatil. Aqui é o homem mil. Mudou. Você está entendendo? Ou, se você quiser, mulheril. Obrigado, professor. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador, e ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CAEG, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995, na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEG foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CAEG. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouade. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEG, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu. Música Música Música